Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, cheguei de viagem, de várias viagens e o tempo que eu cheguei em casa era pra arrumar mala e correr atrás das coisas então acabou acumulando muita coisa de recebidos aqui tem um monte de caixa aqui do meu lado e eu resolvi então, claro, vir aqui e abrir junto com vocês então se você quiser acompanhar quais foram os meus recebidos aí desses últimos dias, meses, sei lá, já nem sei mais desde quando tem coisa aqui gente, sinceramente, me perdi mas se você quiser acompanhar então, é só continuar assistindo o vídeo Galera, eu deixei as caixas previamente abertas pra facilitar a nossa vida aqui, né? e vamos começar então o primeiro é esse kit aqui, ó, esse press kit do Telecine que eu não sei o que é deixa eu ver veio uma caixinha Brigadeiro de Santo Antônio então tá aqui, ó, a caixinha é... Loucas pra casar dizem que as simpatias com o Santo Antônio são eficazes pra trazer alma gêmea se você tem aquela amiga que é louca pra casar aproveite e dê uma ajudinha compartilhando esse kit com ela é um Brigadeiro e um Santo Antônio, gente, que demais já está disponível o filme Loucas pra casar no Telecine On Demand a comédia é protagonizada por Ingrid Guimarães, Suzana Pires e Tata Werneck é... o aluguel desse filme já está disponível em pré-lançamento no Telecine On Demand o filme ficará disponível por 48 horas e o espectador pode assisti-lo quando quiser é... eu já assisti esse filme, assisti na estreia, quem lembra, acho que eu fiz post no blog, se eu não me engano então tem lá é um filme super bacana guarde com você a fita e o coração tire o fundo falso com a imagem de Santo Antônio retire o pote de Brigadeiro e... e sua base remova as peças que estão nas laterais internas da caixa e monte o altar empilhando que legal, é um altarzinho pra Santo Antônio aí vem o Santo Antônio e eu vou direto no Brigadeiro, gente vou comer um Brigadeiro ai que delícia, é tudo que eu precisava? você nem... desde quando ele tá aqui, mas vamos lá, né caramba, que delícia, ó hum... e vou botar o Santo Antônio lá de cabeça pra baixo, né, vai que funciona é... então Telecine loucas pra casar, vão lá quem quiser conferir essa comédia que é muito boa tem post no blog, eu deixo o link aqui embaixo pra vocês próximo é da Natura é... isso aqui deixa eu ver é um urbano mas eu acredito que seja alguma coisa diferente, né porque o urbano já existe as novas artes de urbano foram inspiradas em frases ou imagens enviadas por consumidores de todo o Brasil a partir delas, durante a ação Urbano ao Vivo 20 artistas urbanos criaram em tempo real 133 telas e 4 delas viraram arte do produto que legal então são novas artes na embalagem deixa eu ver qual veio aqui pra mim que lindo então essa daqui, ó é uma das novas embalagens do Urbano que é um perfuminho bem gostoso espirrei tudo em mim no meu... no... na minha cara bem gostoso da Natura então fica a dica novas embalagens e o cheirinho é o mesmo essa outra caixa aqui ah, gente, essa caixa quem me enviou foi a sobrinha da Cacau a Cacau mandou umas coisas pra mim lá da Suíça pela sobrinha dela e a sobrinha me enviou Cacau você sabe que eu amo você você tem um carinho muito especial muito grande por você não vejo a hora da gente se encontrar e você é uma maluca e eu vou abrir agora e ver tudo que chegou agradeço a sua sobrinha também por mim por ter ido lá no correio e tudo mais eu sei que é bem chato essas coisas então obrigado, gente vocês não existem então vou mostrar aqui o que chegou da Cacau uma malha que linda olha essa caveira amei olha que linda já amei, amiga que blusa linda é da... e, gente, é tudo da Suíça e eu não conheço então não sei dizer pra vocês mas eu já amei essa aí tem umas camisetas aqui que demais tem essa aqui do Homer eu tinha visto no vídeo dela tem essa daqui do Homer adorei adoro camisetas assim, gente estampas divertidas Paulo Heredia segura o forninho olha essa camiseta que coisa mais linda cheia de abacaxis que eu quase não gosto, né, gente? vocês sabem que eu sou apaixonado por abacaxi e, ó, é muito amor eu amei essa camiseta Cacau você acertou em cheio você me conhece, né? mostra que você me conhece muito bem presta atenção e aí tem essa outra aqui, ó bem bonita também amei hashtag repost adorei amiga, você não existe obrigado, obrigado, obrigado um beijo pra você eu amei os presentes muito amor kit do Toddynho que delícia adoro Toddynho, gente nova embalagem 270ml pra quem cresceu com Toddynho pra quem cresceu com Toddynho Toddynho cresceu também então vamos ver veio numa lancheirinha térmica que saudade da época de escola que eu levava Toddynho ai que delícia vou beber um Toddynho agora vocês estão entendendo é pra já vamos abalangar aqui ai que delícia gente, estou amando gravar esse vídeo eu comei brigadeiro agora vou tomar Toddynho então retomando depois eu termino de tomar o meu Toddynho eles lançaram a versão de garrafinha olha que fofo vou botar na geladeira pra tomar amanhã no café da manhã esse aqui foi um presente que eu ganhei lá em Bonito nessa caixa linda da Bárbara do Tudo Orna é um blog de Curitiba são três irmãs que eu adoro e a Bárbara tava na viagem e ela levou pra mim elas tem uma marca pra quem não sabe chamada Orna que tem bolsa tem vários artigos em coros tudo lá da região de Curitiba então elas me deram uma carteira da marca olha que coisa mais fofa gente Orna.com.br vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem cheirinho delícia de couro eu adoro carteira assim ó principalmente pra viajar que daí você não precisa levar tanta coisa e acho super prático então ó vou usar bastante e aí veio com um recadinho Lu querido esperamos que fique feliz ao receber uma carteira da Orna muito carinho foi depositado nela continue sempre nos inspirando beijos irmãs Alcântara ai gente essas meninas não existem elas são muito fofas e veio tudo bonitinho na caixinha sério muito amor ainda vem meu nome na caixinha presta atenção vou guardar pra sempre né que amor meninas eu amei obrigado pelo carinho vou deixar o link aqui embaixo pra vocês tem uma bolsa redonda que é tipo top da wishlist de várias pessoas e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de tudo que tem por lá inclusive já falei com elas que elas precisam lançar modelos masculinos de bolsa porque elas mandam muito chegou uma caixa aqui também da loja floco decor eles entraram em contato comigo e pediram pra eu escolher algumas coisas lá no site pra eles me enviarem e aí eu escolhi e eles me enviaram é a galera tem até uma outra caixa aqui de decoração muito especial é que eu tô doido pra abrir tô segurando a ansiedade mas aí o pessoal da floco me enviou então que graça gente eu preciso arrumar logo meu closet pra poder colocar todas essas coisas no lugar olha esse táxi amarelo estilo Nova York que coisa mais linda eu amei ele é muito fofo adorei gente vai ficar muito lindo na parte chilena aliás que eu acho que eu vou refazer toda a minha decoração aqui porque tem muita coisa nova e me enviaram também vamos abrir aqui juntos veio tudo super embaladinho com jornal e tal pra não quebrar bem bacana e vamos ver o que que é esse outro faz tanto tempo que eu escolhi que eu já nem lembro oh gente uma lambreta que coisa mais fofa amei tá escrito Roma aqui atrás ainda que coisa mais linda eu adorei gente galera da floco decor obrigado eu deixo o site aqui embaixo o link da loja Satin lá no post também pra vocês poderem conferir e eu amei os meus presentes obrigado galera de verdade e já que a gente tá falando em decoração deixa eu partir pra essa caixa aqui que eu tô mega ansioso pra abrir que veio de uma pessoa muito especial que é o Edu do blog Homem de Casa e ele tem uma loja também que eu nem sabia disso que é a Homem de Casa Store ou HC Store decoração papum é muito legal gente eu conhecia quando ele me mandou e-mail eu até falei pra ele eu falei Edu eu conheço seu blog há muito tempo porque quando eu fui fazer o papel de parede aqui do quarto que eu fui procurar referência como colocar e tudo mais o blog do Edu veio pra mim como referência e desde então eu acompanho todos os posts dele ele manda muito tipo eu queria muito que ele fosse meu decorador porque ele arrasa eu vou deixar o link da loja e do blog dele aqui embaixo pra vocês porque é muito bacana e aí o maluco me mandou algumas coisas da loja e eu tô controlando a ansiedade já tinha visto essa caixa quando eu voltei do Rio eu acho não de bonito ah não lembro mas aí eu deixei pra abrir aqui no vídeo e eu tô muito ansioso Lu que seu canto tenha sempre o seu jeito espero que goste dos presentes abraço Edu HC Store ai gente Edu você não existe vou até guardar o cartãozinho dele que demais eu já amei né inclusive o Edu veio pra São Paulo esses dias e a gente ia se encontrar mas eu acabei não conseguindo mas eu sei que ele me cordou né amigo aliás já te considero um amigo porque eu te acompanho há tanto tempo né então já criou uma eu não acredito no que eu tô vendo eu não tô acreditando peraí gente deixa eu terminar o recado então ó a próxima vez que você vier pra cá ou eu for por aí a gente se encontra a gente sai de balada a gente vai beber uma cerveja e vai papear bastante e gente vocês estão entendendo olha o que esse maluco me mandou eu vou ter que tirar do plástico bolha pra mostrar pra vocês eu queria isso há muito tempo é um mouse todo em madeira amarelo gente eu posso colocar ele aqui o que vocês acham que demais eu vou guardar pra quando a decoração quando eu trocar tudo estou sem palavras eu quero tipo botar em cima da minha cama gente vocês não estão entendendo quanto tempo eu queria isso aqui é lindo é maravilhoso eu estou apaixonado gente ele é de MDF todo amarelo e eu tô tipo louco do amarelo tô sem palavras Edu você não tá entendendo gente eu queria colocar agora mas eu tenho que segurar né sim porque o maluco não podia me mandar só uma coisa né uma caneca vamos ver não olha essa caneca escrito foda-se eu amei muito toda floral que eu amo floral rosas assim escrito foda-se com um lettering lindo é muito amor gente pra acordar e mandar logo o recado pra galera gente sensacional ó vou tomar meu todinho amanhã nessa caneca vocês estão entendendo amei vou até deixar separado aqui Edu falo nada pra você e tem mais coisa gente acreditem acreditem o maluco me enviou mais coisas vamos ver deixa eu abrir aqui olha tudo olha o cuidado tudo com fitinha olha sem palavras senhor Eduardo sem palavras pra agradecer esse carinho sério não morri duzentas vezes olha esta almofada de caveira roxa sério estou sem palavras estou completamente sem saber o que dizer é maravilhosa gente vai ficar lindo eu não vejo hora de mudar meu quarto inteiro olha isso tenho muitas coisas legais de decoração socorro eu quero fazer tudo agora vocês estão entendendo Edu eu amei muito 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 gente eu tinha entrado na loja pra ver e com certeza eu vou comprar quando eu tiver tudo em mente onde eu vou colocar tem posters incríveis lá no site tem muita coisa legal de decoração então o link está aqui embaixo corre lá pra vocês verem que vale muito a pena o preço dele é muito bom e tem produtos lindos incríveis ele mandou só sei lá um décimo do que tem lá é linda a loja e eu com certeza quando eu tiver na fase de decoração ainda vou comprar muito lá com ele porque tem muita coisa legal eu amei muitos presentes brigadão Edu e a gente se encontra em breve e mais uma vez obrigado 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 porque eu amei muito muito vamos pro próximo gente deixa eu me recuperar aqui de onde é esse nem sei cara eu fiquei juro eu fiquei passado com esses presentes do Edu vem um isopor aqui seu kit para um refresco extra gelado depois do spot ou dias extra quentes olha que beleza ainda está bem quente aqui em São Paulo então vai dar pra usar ainda tea tree oil é um sabonete energizante e esse aqui é um shampoo refrescante então é um kit da Kipro deixa eu ver o cheiro hum bem mentoladinho ver o cheiro é ótimo sentir o cheiro que delícia bem mentolado vou botar lá no box já pra testar bacana e vem um isoporzinho que é legal pra levar as gordices pros lugares né deixa aqui que a Honey com certeza vai querer guardar recebi também uma caixa da Mary Kay olha primeira vez que a Mary Kay me manda coisas gente que legal Mary Kay lança Thinking of Love of Love é um perfume feminino aí tem o masculino que é o MK High Intensity Sport a nova fragrância masculina da Mary Kay gente eu vi um desse eu acho que o Feio tava com esse perfume e novas sombras de cor de novas cores de sombras minerais então veio tudo junto aqui deixa eu guardar o release então veio o perfume High Intensity deixa eu mostrar o perfume pra vocês esse vídeo vai ficar gigante né gente desculpa esse aqui é o perfume então deixa eu sentir hum gostosinho gostei bem spot mesmo bem gostoso cheirinho de academia assim sabe aquele perfume que você usar depois da academia gostei eu vou testar direitinho depois faço a resenha pra vocês no blog então tá aqui veio o feminino também Thinking of Love e esse aqui eu vou passar pra Honey pra ela testar e depois ela conta pra vocês lá no canal dela deixa eu pegar aqui pra mostrar a embalagem que bonitinho dê um minutinho tem cheirinho de chicloite eu acho pelo que eu senti assim no ar mas eu achei linda a embalagem ele é delicadinho assim pequenininho mas aqui é rasa né e vieram as sombras também as novas sombras minerais bem legais as cores cores neutras assim marrom um mais puxado pro cinza gostei bem bacana pessoal da Marquei obrigado adorei e em breve faço resenha do perfume pra vocês no blog esse aqui acabei abrindo tirando do pacote porque tava só embrulhado no papel pardo é da Philips é o novo aparador de pelos digamos assim elétrico chama Body Grown Series 1000 BG1025 é um um aparelho de como é que eu explico apara os pelos do corpo ele é feito pro corpo gente pra axila pra peito barriga perna bumbum virilha enfim aonde você quiser geralmente essas máquinas elétricas elas machucam na área da virilha é onde a pele é muito fina aqui na parte da axila e tudo mais e esse aqui pelo que eu entendi não faz isso é então eu vou ler depois com calma vou ver o release que tá no meu e-mail vou testar e conto pra vocês eu adorei a ideia vou testar essa semana ainda e faço resenha pra vocês no blog porque eu acho que muitos dos meninos aliás meninos me contem aí embaixo meninas também vamos abrir uma enquete aqui meninos com pelos ou sem pelos como vocês preferem vocês depilam ou não depilam e meninas me digam também nos comentários homens peludos ou homens despeludos eu ia falar pelados mas aí ia ficar meio estranho homens peludos ou homens sem pelos me digam aí nos comentários vamos fazer uma enquete quero saber qual a opinião de vocês vou fazer resenha no blog achei muito bacana a proposta e conto pra vocês obrigado Philips adoro essas novidades o Burger King mandou um kit muito legal esse aqui já tava aberto porque veio numa sacola bem pesada aí a Rani falou deixa eu ver o que que é é uma caixa de madeira linda com um kit de poker olha que demais as fichas a minha mãe ama a Rani adora poker eu também gosto faz muito tempo que eu não jogo mas tudo bem aqui tá o estilo bifásico o Burger King te convida para experimentar nosso mais novo sanduíche o BK mafioso duplo para entrar no clima junte sua turma para uma grande rodada de poker no melhor estilo Al Capone ah não esqueça de se inspirar no conselho do grande mafioso sempre vigie de perto seus principais adversários capice capice BK mafioso é então ainda tá valendo que bom vou poder ir lá então comer um lanchinho BK mafioso uou que delícia vou lá provar e conto para vocês o que eu achei então e vou reunir a galera para jogar um poker um carteado adorei galera do Burger King obrigado vamos lá gente tem mais coisa Tracta quando eu fui lá fazer a visita na Tracta eles perguntaram se tinha algum produto que eu ainda não tinha recebido e eu falei que eu não tinha recebido alguns produtos que eu queria testar e aí eu trouxe o kit de sobrancelha da Bru e eles me enviaram a paleta de contorno da Lia na verdade não é paleta de contorno tem o contorno e tem o iluminador é o Sun Kiss o iluminador e o Sculpting é o contorno eu tô doido pra testar Lia testarei e te conto e eles me mandaram também o batom Seren da Bru Tavares a Honey vai amar gente todo mundo falou tanto desse batom que eu fiquei curioso então vamos ver olha que cor linda esse batom Honeyzinha esse é pra você é da Bru Tavares maravilhosa Bru você arrasa né amiga pelo amor de Deus nunca vi vamos pra próxima caixa lembrando que eu deixo os links todos aí embaixo tá gente a caixa de informações vai ficar gigante aliás vamos fazer melhor eu vou deixar os links todos no blog vou fazer uma caixa lá de destaque e coloco todos os links por lá porque senão o box de informações aqui vai ficar super poluído chegou mais uma caixinha aqui da Farmacos deve ser algo da Marina Smith sim olha emulsão demaquilante limpeza diária Marina gente e o orgulho dessas minhas amigas tudo onde fica como fica Bruno Tavares Lia todo mundo lançando coisas tão lindas gel de limpeza pra pele oleosa Marina tá arrasando hein fala sério e tem dois novos batons eu acho a caixa da Marina tão linda o primeiro deles é o Mara gostei do nome vamos ver depois a Rani mostra tudo lá no é um nude maravilhoso olha bem bonito depois a Rani mostra lá no canal dela que lindo cheirinho gostoso gostei Marina que bom gosto hein e o outro é o Gata gente sério eu vejo a Marina falando na minha frente uou um roxo tipo o Herring da MAC deixa eu diminuir a bala aqui ó que cores lindas Rani vai pro seu canal depois pra você fazer resenha deles hein adorei mas obrigado por ter me enviado vou testar os produtinhos de pele e conto pra vocês no blog que eu achei vou fotografar amanhã já e começar a testar pra eu poder contar vamos pra próxima caixa então que ainda não acabou gente essa caixinha aqui é um livro da Vanessa Barbosa chamado A Última Gota então tá aqui ó água desperdiçada descaso dos políticos guerra por recursos hídricos escassez contaminação racionamento sucessão de erros o mundo sem água qualidade da água então é um se nada mudar ficaremos sem água que legal que legal uma conscientização então com o caso aí que a gente tá passando agora da água que demais eu quero muito ler pra me informar um pouco mais sobre o assunto só precisa arranjar um tempinho né tá meio difícil mas bem bacana gente por falar nisso por favor vamos tomar consciência vamos economizar água é um dever nosso uma obrigação nossa a gente tem que pensar no coletivo não adianta pensar só em você pensa no futuro dos seus filhos dos seus netos dos seus sobrinhos enfim a gente vai ficar sem água a situação tá muito crítica então vamos tomar consciência disso vamos precaver vamos usar água da melhor maneira possível com consciência porque nada é pra sempre inclusive a água então ó vou ler depois quero fazer um post sobre isso pra vocês que eu acho que é meu dever tendo essa essa como eu diria essa posição que eu tenho hoje aqui de formador de opinião e tudo mais eu tenho que falar um pouco sobre isso com vocês porque a situação tá crítica então aguardem que em breve eu faça um post lá no blog tá e vamos continuar que tem mais duas caixinhas aqui tem uma aqui uma sacolinha de feira toda fofa da Tic Tac com os novos sabores Tic Tac lança a versão frutas como te gusta novidade reúne os sabores laranja, morango, manga e melão na mesma caixinha com a possibilidade de 15 combinações diferentes de sabor que legal que legal então ó ai meu Deus é a caixinha com 100 então ó vieram um monte aqui eu amo Tic Tac gente aqui em casa ah tem da pequenininha também deixa eu provar peguei um rosa morango queria provar um de melão acredito eu que seja o verde né não vai hum caramba que delícia eu já quero uma caixinha só de melão como faz hum vamos ver isso gente eu passei o vídeo comendo tomei todinho comi brigadeiro agora to comendo Tic Tac ô beleza e ai por ultimo a Drink Infinity me mandou dois novos sabores pra eu testar que são vamos ver abacaxi esse daqui eu já tenho e o outro banana e açaí então vou testar e conto pra vocês vou colocar lá na minha garrafinha já fiz post no blog falando como é que usa e tudo mais então é isso bom galera então é isso esses foram os meus recebidos dos últimos tempos lembrando que eu vou deixar todos os links certinhos lá no post pra vocês poderem conferir todas as lojas que eu comentei todos os posts que já foram ao ar e tudo mais tá bom então é isso espero que vocês tenham gostado a gente se encontra no próximo vídeo beijo tchau